Tô comendo esses pés assim. Não, pra ser aqui. Tô boladão. Viadão. Fala viadão. Fala viadão. Fala essa peruta. Não acho não. É maneiro lá lá. É um cabelo de... Afriqueira, tá ligado? Não, esse cabelo de plant. Caralho, maneiro a revolução dela, cara. Vamos gravar pra gravar mesmo? Aham. Solta a trilha! Me gravou uma hora. Fiquei na praça do Estácio. São duas câmeras, tá ligado? Ficar gravando também. Porque tá melhor, tá ligado? Agora o nosso desempenho, tá ligado? Tão investindo bem na nossa emissora. Pra vocês que não conhecem o rio, o Estácio. Aqui é o metrô, ó. Metrô do Estácio. Prefeitura. Quer ver? É laranja. É laranja. É laranja agora. Tem uns grafite logo ali, tá ligado? Tem uns grafite logo ali, tá ligado? Mais umas bichas de todos aí. Tô fazendo uma obra. Bora invadir, bora invadir a privacidade aqui. Bora lá. Olha! Bora invadir. A gente não pode ou a gente vai lá? Brincadinho, a gente vai pegar o celular. Entendeu? Tá ligado? Tá maneiro, tá maneiro. Ficou show de bola, cara. Tá aparecendo meu saco de boneco. Só tipo essa linha que ficaram porra nenhuma. Só pintaram. Só pintaram, né? Aliás, a bubu. É. Ficou maneiro. Vê só, a gente faz 20. Ó. É isso aí, tá ligado? Bora com vontade. Fechado. Vamos aí. Tem um cara ali vendendo sorvete. Parece do Estácio. Bora lá que a gente usa aqui. Sul-Americana. É mesmo. Tá grandão lá em cima. Deve ser pra aquecer daquela porra. Até hoje. Deve ser pra tocar lá em cima. Pode ter uma mala em cima. Pessoal, eu podia gravar com a outra câmera aqui na minha frente. Pra gravar. A gente vai lá pra cima como tu era. Pera, meu saco. As pessoas ali sentadas. Olha, olha, olha. Acho que eu tinha gostado ali na frente. As pessoas. Ih, cara. Tem mais um moleque aqui que tá chegando aqui com refrigerante pra gente aqui. Tá ligado? O cara dele aqui. Tá ligado? É... Pesquisa. Dimensão aqui da... Beleza 1. É, beleza? Tô muito inscrito. Quer, quer, pô? Comprei mais uma palestra. Tem nada pra fazer, é gravar besteira. Eu vou no carro do meu pai. Vai lá, meu nosso, pra gravar. Olha, meu nosso, fica debaixo desse sol quente. Daqui a pouco. Morou aqui. Que valor, Braco. É? É? Daqui a pouco tá na rede mundial. Ha, 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 ha. Vai botar naquela. Vai ficar famoso. Depois te dou o nome. Hã? Vídeo de caseiro. Ha, ha, ha. Olha só. O molequinho tem que fazer. Domingo, um sol de 60 graus. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Jogou no ponto. Olha lá, o Mengão, o Mengão atravessando. Hoje é dia do Mengão. Hoje é dia, tá ligado? Porque... Não sei se é homem ou se é mulher. Tá ligado? Claro. Pega o cabelão ali. Pega o cabelão ali. Pega o cabelão. 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 Olha, cara malucos, pegou futebol. Tem pessoas no ponto de ônibus lá. Pega o monte de ônibus lá. Pega o monte de ônibus lá. Tão 60 graus aqui. Tão suando pra caralho. Tão pingando embaixo. Vem sentem. Olha só. Os malucos chegam futebão. Não. Futebol no Rio de Janeiro. Até debaixo de chuva, abaixo de chuva, abaixo de sol. Não tem nada pra fazer o que levar pra putteria, gente. Ó, homem, como é que vem? Vem lotado, vem... É a 60 por hora. Aquela lentidão do caralho. Ó, esse aqui é um pouco de espaço. Temos que tocar com o veladão. É aqui que sai o maior tiroteio aí. Tá ligado? É foda. Tem que ir sendo um pouco de estado. Tantas porra. Ó, aqui é de um ônibus. Cabacas. Foda-se ele, a família dele. Foda-se. Foda-se segurança, foda-se tudo. Vou passar aqui agora, eu te mando muita coisa. Foda-se. Foda-se. Aqui tá no meio da rua, tem faixa de pedrete. Aqui a gente atravessa aqui mesmo. Foda-se. A gente vai encontrar alguém ali. A gente tá fora da lei. Olha só, a pessoa que não tem que fazer fica olhando pra cá, ó. Tá vendo? Ó, viu? Cês viram, né? Ó as merda aqui, eles acabaram de chegar da praia. Eu gravo uma hora. Oi? Eu gravo uma hora. Tá gravando? A fogo está soando frio. Ó. Ó o carro. Vamos baquear agora. Vai, presente aqui. Vai lá, Jack. Vai lá, Jack. Vai lá, Jack. Vai, Jack. Não, não gostei daquela cena. Babaca deixa a faraosa mesmo. Não gostei daquela cena, tá. Ai meu Deus. Pra eu tô vendo. Só que eu dei caninho. Só que eu dei caninho. Tá ligado. Estamos seguindo agora para a cidade de casa. Isso aqui é o hospital da PM aqui.